Recentemente, a BBC publicou uma notícia bastante assustadora sobre a invasão de vespas, que são extremamente perigosas nos Estados Unidos. A princípio pode parecer algo bobo, mas esses bichinhos estão causando um terror no país, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, Estados Unidos está em alerta pela invasão de vespas que tem picada fatal. As vespas asiáticas gigantes têm causado muita preocupação em apicultores e entomologistas americanos. Elas foram vistas pela primeira vez no país no final de 2019, e os cientistas não sabem ao certo como elas chegaram, mas acreditam que possam ter vindo em um navio de carga. A presença das vespas começou a ser observada quando diversos apicultores em Washington notaram que suas abelhas estavam morrendo de forma inexplicável. Foi então que foram descobertas duas dessas invasoras, que chegam a medir mais de 5 centímetros, sendo as maiores do mundo. Elas normalmente invadem e ocupam as colmeias. O grande problema dessas vespas gigantes é que elas liberam uma toxina bastante potente, que é capaz de tirar a vida de um ser humano que tenha levado várias picadas, mesmo que não seja alérgico. Para vocês terem noção, segundo a bióloga Jenny Senna, no Japão morre entre 30 e 50 pessoas vítimas desse inseto todos os anos. E se você acha que é fácil se defender das vespas, está enganado. Nem mesmo as roupas de proteção usadas por apicultores conseguem impedir as picadas, pois o ferrão é tão longo que consegue penetrar até mesmo esse tipo de traje. Foi necessário encomendar roupas especiais reforçadas da China para garantir a segurança dos profissionais responsáveis pela captura. Pessoas que já foram ferroadas afirmam que a dor é extremamente dolorosa. A boa notícia é que elas atacam humanos apenas se se sentirem ameaçadas. Então se você mora em algum país asiático ou nos Estados Unidos, tome cuidado se der de cara com algumas dessas por aí. Inclusive, autoridades dos Estados Unidos alertaram que se alguém encontrá-las é para correr e avisá-los. Os casos suspeitos podem ser comunicados pelo site do Departamento de Agricultura do estado de Washington, e também por um aplicativo que foi criado especialmente para isso. As abelhas sofrem ainda mais com a invasão das vespas, pois são diretamente atingidas, fazendo com que o comércio na produção de mel seja altamente prejudicado, além das outras culturas que dependem da polinização, como maçã, cereja, framboesa, mirtilo e amêndoas. A situação causou preocupação nas autoridades americanas, que junto a pesquisadores e apicultores, estão tentando localizar e acabar com os ninhos dessas vespas asiáticas. O entomologista Chris Lunen pediu que a população, caso encontrasse o inseto, não o matasse, pois eles precisam ter o controle de absolutamente todos que aparecem, para que seja possível a identificação de ninhos enquanto ainda são pequenos. É importante falar que as abelhas na Ásia possuem mecanismos naturais de defesa contra essas vespas, e por isso não morrem com facilidade como as dos Estados Unidos, que ainda não tem nenhuma defesa. É, já tanta coisa ruim acontecendo nos últimos meses, e agora mais essa, né? Tomara que dê tudo certo, e que consigam de fato erradicar as vespas asiáticas gigantes por lá. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro, curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho